Vamos falar sobre cupim subterrâneo. Agora a gente vai falar de um outro tipo de tratamento, que é o sistema Centricon. Então, o Centricon é um sistema de eliminação de colônia. Ele vai utilizar de um monitoramento para eliminar. E a gente vai utilizar o próprio comportamento do cupim. Então, o cupim faz buscas do alimento. Então, a gente vai dar um alimento contaminado com um princípio ativo, que é o hexaflumuron, que é um princípio ativo de inibidor de crescimento. Então, ele vai impedir a formação do esqueleto do cupim. Então, ele vai repassar esse princípio ativo, esse produto, esse inibidor para todos da colônia, fazendo com que ele cause a mortalidade. Então, vamos lá. Basicamente, a gente tem dois tipos de estações. Então, a gente, para monitorar e eliminar o cupim, a gente vai instalar esse tipo de estação. É uma estação de solo. Ela é instalada em torno da edificação. Então, a gente sabe que o cupim subterrâneo, ele também conhecido como cupim de solo ou cupim de concreto, ele vai utilizar as paredes, a edificação, os vãos estruturais, para a busca do alimento. Então, a gente instala isso, formando um cordão em volta do imóvel a ser tratado, para que o cupim busque o nosso princípio ativo e leve para o restante da colônia. E a gente tem a estação aérea ou interna. É essa caixinha onde a gente vai colocar no interior do imóvel, ou seja, nos apartamentos, salas, onde o cupim já estiver aparecendo. Então, a gente vai utilizar vistorias para buscar onde esse cupim está aparecendo e instalar esse tipo de estação. Assim que o cupim começa a comer essa isca, ele vai começar a passar o alimento de um para o outro. E aí sim, depois de algum tempo, a gente consegue eliminar essa colônia. Então, o sistema cêntrico, ele funciona também depois da eliminação. Então, a gente vai utilizar ele também como uma forma de prevenção, fazendo com que o local não tenha mais cupim. E caso haja formação de uma nova colônia, a estação vai servir para a gente detectar isso com rapidez e eliminar o cupim.